Hoje eu vou falar sobre o caminho da notícia Vi recentemente um vídeo que é um exemplo clássico da falha na comunicação nas empresas Uma tarefa é passada e a falha na comunicação fica evidente no seu trajeto O CEO passa uma ordem para o diretor dele O diretor passa a ordem para o gerente dele E o gerente, por sua vez, passa para o subordinado dele Quando a mensagem chega no destino final, ela está completamente sem pé na cabeça Qual a mensagem por trás disso? O caminho da notícia é longo, cheio de curvas, nuances e por diversas vezes é interrompido Por isso, a necessidade de checar a informação, rechecar a informação Confirmar as fontes, a origem dessa informação Se são fontes oficiais E nunca se dê por satisfeito quando tem aquele feeling de que tem algo errado ou incompleto Então fica a dica, uma boa informação é quando ela é bem trabalhada Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau